Fala pessoal, ZF aqui de volta para mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal. Pessoal, o vídeo de hoje é 3 partidas jogando com uma build, um combo de vantagens bem opressor, bem agressivo, ok? O combo que eu estou falando é este daqui. Pessoal, essa buildzinha aqui você pode usar para dar bastante atordoamento nos assassinos, ok? Qual que é a ideia? Você usa o de cabeça, quando você entra no armário você fica nele por 3 segundos, quando você sair rápido você consegue bater no assassino com esse armário, entendeu? Você dá uma portada na cara dele e deixa ele estonado por 3 segundos, ou seja, atordoado por 3 segundos. Nesse meio tempo você joga uma granada, ok? E deixa ele cego. Então a ideia é a gente pular silenciosamente com uma vantagem rápida e silenciosa, que permite a gente já fazer essas ações sem som. Caso ele venha, a gente consegue atordoar ele. Se ele não vir e a gente tiver feito um totem, a gente se cura em 8 segundos, caso a gente esteja machucado. E a gente também consegue jogar uma granada de luz para poder prejudicar ainda mais o assassino. Ou seja, é uma build que você consegue deixar o cara torto de tanto atordoamento e tanta informação. Você pula no armário, ele não ouve, você se cura rapidão em 8 segundos, dá uma portada na cara dele e ainda joga uma granada de luz. Maravilhoso, deu para fazer isso várias vezes e eu espero que vocês curtam, ok? Várias vezes não, foi umas duas, três. Enfim, uma vez por partida equivalente. Vamos lá para as partidas, pessoal. Vira membro, estamos com mais de 150 membros. Vem fazer parte dessa família. É, vamos lá, pessoal, para mais uma partida. Dessa vez aqui com o nosso querido Leon Kennedy. E eu estou com uma build bem agressivinha aqui. O Esker. O próprio, eu acho que é o Esker, pelo que eu vei dele. Oh, perdão. Pode ter sido só um Quentin correndo. Quem sabe ela passa aqui. Nossa, pegou, hein? Olha, eu errei ali, mas o bom é que deu tudo certo. Tudo bem, o loop do carro para o Esker não é tão ruim. Ele consegue fazer umas manobras se ele for bom. Opa! Opa, fui sem querer esse segundo pulo. Beleza, por enquanto, tomo... A vantagem está para a gente, pessoal. E lá vai ele. Beleza. Mano, se o Chris deu conta de te matar... Você acha que o Leon Kennedy não vai? Mano, se o Chris deu conta de te matar, você acha que o Leon Kennedy não vai? Tô vazando, irmão. Tô vazando, irmão. Mano, esse cara, velho. Esse cara não deve estar de bem com a vida agora. Tudo bem. Conseguimos sair na vantagem nesse primeiro momento. Eu vou voltar direto para o nosso gerador. Que é a melhor coisa que a gente pode fazer no momento, tá? Conseguimos segurar aí dois geradores. Pelo jeito foi. Apenas dois geradores nesse momento. Nesse período de tempo. Não está nada mal, tá, pessoal? Não está nada mal. Nosso começo de jogo está bom. Vamos lá que tem muita coisa para fazer. Eu já vou fazer minha primeira granada, pessoal. Para a gente poder fazer e deixar outra de um jeito também. Bom, o que eu achei? Achei uma perseguição bem complicada. Gastei alguns recursos importantes. Só que... Né? Estamos vivos. Então... No fim do dia é isso que importa. Então, para terminar esse primeiro gerador... Estou com um pouco de receio. Olha lá, pegou, hein? Pegou o Vitório. É Vitório? Eu acho que é o Vitório ali. Eu acho que eu consigo levantar a Micaela ali, hein? Isso se o Quint não levantar primeiro. Mas se ele não levantar, eu levanto ali com certeza. Arriscado, hein, pessoal? Meu papai. Meu papai. Meu papai. Meu papai. Não, não, não. O que eu quero tá aqui, mano. Pallets aleatórias que não são a cheque. Hum, boa! Ele me pegou aqui muito bem, pessoal. Mérito totalmente dele por essa down, hein? Jogou muito bem. Conseguimos economizar a palete da cheque e utilizar aquela outra do canto. Porém, pelo fato dela ser muito no canto, não deu pra sair daquela área. Depois da perseguição. Mas acho que isso não vai ser um problema muito grande também pra gente. A partida tá bem encaminhada pro nosso time. Eles devem tá pra... Eles estão pra terminar aquele girador ali. E isso é muito bom, mano. Porém, ele pegou a Kate ali. Eu considero que a estratégia mais interessante seria eles terminarem aquilo lá primeiro. E depois eles pensam em como vão fazer o save, sabe? Não precisa se preocupar instantaneamente com o save também. E vamos lá. Eu posso tentar dar um pulo, considerando que eu tenho uma oferenda de sorte. Só que eu não quero... Eu não tô sentindo que eu vou ter a sorte suficiente pra pular daqui. A gente pode tentar. Com certeza podemos sentar, mas eu não sei se vai dar certo. Será que ele tenta me pegar? Não. Cara, eu espero que eu possa... Cara, ele tá... Ele me procurou ali, vocês viram, né? Tem que tomar muito cuidado. Preciso me limpar aqui. Nada de totem. Ele pegou um sobrevivente pra bem longe. Dá tempo de salvar esse cara aqui. Boa. Será que dá tempo de um reset? Não. Ele tá voltando instantaneamente. Não esperava que ele fosse fazer isso. Ele queria pular a janela. Nós temos um portão bem próximo aqui. Dá pra fazer uma jogatina boa nessa parte. O que a gente precisa aqui, propriamente... Primeiro é desse save. E aí eu acho que já dá pra gente correr direto pro portão. Sem perder muito tempo. Acho que a gente não pode perder tempo. É, ele tá bem ali. Na verdade, eu vou ter que perder algum tempo pra poder me curar. Queria que fosse resistivo pra usar o spray e ficar tudo bem. Uma cura aqui se salvava a minha vida, irmão. Boa. Tá com essa cura feita... É certeza que eu escapo. Cara... Nossa, aí é o perigo, velho. Por que, Quentin? Por que? O Vitorio morre gancho, então se ele pegar o Vitorio... Bom, aqui não tem por que ficar pra trás. Dá pra simplesmente escapar. GG. Bom, primeira partida executada com sucesso. Conseguimos um escape. Eu vou passar direto pra próxima pra gente poder ter mais partidas, tá? Essa primeira é essencialmente boa. O nome do cara é... Sussfrink. Esse cara com certeza já assistiu o Breaking Bad. E bora lá pra próxima, pessoal. Bom, pessoal. Pra nossa segunda partida. Vamos ver o que vai dar aqui. E eu já vi um Diabo e Tyanhurst. Olha, eu não tô muito feliz de enfrentar a enfermeira, não. Confesso pra vocês. Assassino difícil. E eu acho que ela já conseguiu subir em cima. Pelo som que eu tô ouvindo. Ela já subiu ali. E já tá firme e forte nos alvos. Se eu não me engano, ela não consegue dar um blink dali, direto pra cá. Não tenho certeza, mas é muito provável. Aquele cara tá meio morto ali. Pegou o DK. Se pegou o DK, significa que ferrou. Ela derrubou ele relativamente rápido. O que pode significar que o cara é um rato do game. Joga todo dia. E vai pegar todos nós com uma facilidade imensa. O que será que ela deu blink? Pelo jeito foi perto da Jenny. Porque ela tava fazendo o gerador. E meio que saiu do gerador. Então, provavelmente, ela foi próxima a Jenny. Eu tô tentando terminar esse daqui, pessoal. Pra gente ficar tranquilos em relação a esse lado. Porque daí só vai ficar aquele gerador. Aquele ali também, tá? Então nós temos esse daqui e aquele ali. Terminando esse daqui, ou aquele ali, ou aquele ali. E aí a gente meio que já tira o trigem dela. Bora. Cai lá embaixo. Eu já vou aproveitar pra fazer uma granada. E cara, que saudades que eu tenho de queimar a Nurse com a granada. Pra quem não sabe, dá pra você queimar ela com a granada. Desde que você solte a granada no momento correto. Dava, né? Só que eles removeram a opção de queimar o assassino. Aquela pausa pra Thumbnail, né? Vamos lá. Vamos descantar. Destrancar esse baú. E eu sinto que sempre que eu tô jogando de linho, eu caio nesse mapa. Impressionante. O que a gente pegou aqui? Uma chave verde. Literalmente, a gente pegou um item 100% inútil no momento. Eu posso levar ela embora. E combinar com outras... Outros complementos mais tarde. Porém, no momento, é completamente inútil. E ela vai achar que a gente pegou uma chave de escotilha. Muito provavelmente. Ela tem algum meio pra me ver aqui, hein, pessoal? Vou tentar usar da minha manha. Se for possível, pra poder dar um add-on nela. E ela tá procurando a Kate ali, hein? De alguma forma, ela já sabe que a Kate tá ali, parece. Beleza. Vamos tentar chegar ali naquele save. A Kate pode rushar. Eu acho que é isso que ela vai fazer. Exatamente. Beleza. Nada mal. A gente caiu com o time coordenado. Que, pelo jeito, eles fazem as jogadas corretas. E agora a gente só precisa fazer o save antes do struggle. Beleza. Feito. Vou fazer o reset. Não vamos deixar ela na mão, né? Pegou o DK de novo. Aí começa a morar o problema. Eu não sei onde foi feito aquele gerador. O outro. O outro. Eu fiz um. Que é aquele ali. Eu não sei onde foi feito o outro. Mas eu presumo que seja pra aquele lado ali. Dá pra lá fazer esse gerador. Enquanto eu vou lá fazer o save. Essa enfermeira, pessoal, com toda certeza do mundo, tem a nossa querida vantagem em barbecue, churrasco com chile. Porque ela sabe exatamente onde eu tô depois de enganchar a pessoa. Hum, sobrecarga. Relativamente raro ver uma sobrecarga na enfermeira, mas tá aí. Eu poderia também curar o David, mas eu acho que no momento não é o que ele quer. Eu preferiria curar ele, porque ele morre gancho, né, pessoal? O perigo aqui dele morrer é muito grande. E dela dar um blink aqui é maior ainda. Agora eu dou bosta. Tá, agora eu dou bosta. Nossa, perfeito, pessoal. Eu não sei como é que essa menina conseguiu salvar na lanterna. Mas foi magnífico, velho. Perfeito, perfeito, perfeito. Kate, você tá de parabéns, velho. O DK entrou no armário? Entrou. Acho que sim, parece que entrou. DK, pelo amor de Deus, DK. O cara não se preocupa com a vida dele. DK, depois que a gente terminar essa aqui, você promete que ia deixar eu te curar? É. E aqui não é um lugar bom pra gente se curar, DK, porque ela vai ver a gente aqui e vai tentar pegar você de novo. Tem que ter cuidado, velho. Principalmente porque você morre gancho. Esse é o maior cuidado que você tem que ter. Eita, por que ele caiu mais pra frente que eu? Pegou mais distância, né? Pegou mais impulso. Meu Deus, DK do céu. Bom, maravilha. Tamo bem. Pra lá. Como é que será que ficou aquele gerador da... Da ventoinha. Pegou o DK no armário. Ah, não é possível, DK. Aí você não se ajuda também, né? Bom, perdemos um, pessoal. Isso significa que vai ter muita... Cara, vai ter muita dificuldade do nosso lado agora pra poder vencer o jogo, eu acho. Perdeu um, pessoal. Não é simplesmente... Ah, beleza. Menos um. Inclui muitas coisas. Desculpa, eu tentei escamar ela. Perdão. Tá. Será que ela tem um nurses? Chamada enfermeira, talvez. Acho que ela não viu a gente aqui. Porém, ela não pode encontrar a Jane. Ela encontrar a Jane é uma das piores coisas que podem acontecer também. Segunda pior coisa, eu vou errar o mais que eu tinha aqui tão fácil dessa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá. O feitiço virou contra o feiticeiro. Vocês viram, né? Ela viu que eu joguei a granada e ela voltou e ela deu um blink mais curto. Deveria ter esperado um segundinho a mais, eu acho. Cara, eu só sei que complicou horrores agora. Vai ser tão difícil de vencer isso daqui, mano. Mas é aquilo lá, a gente não vai desistir. A gente vai tentar vencer. Levar essa partida pra frente. Eu não posso Perder uma partida tão bonita quanto essa. Mano, a gente tá jogando bem. O time tá jogando bem. Não quero perder. A Jane tá ali. Se eu ficar aqui vai sobrar pra mim, né? Certamente vai. Tá, vamos sair daqui. A Kate tá nesse daqui de trás, pelo jeito. Tem que ser mesmo. É aqui que eu vou ficar. Pegou a meninona. Ela também morre gancho, então... A situação acabou de ficar ainda mais crítica. Cara, se der tempo de terminar... A chance da partida acabar agora é muito alta. Eu não sei que eu faça isso também, né? Continuamos mortos. Não tem muito o que fazer, não. Bom, eu acho que é GG. O melhor que eu posso fazer é me matar gancho pra Kate pelo menos ter uma chance de vida. Se eu segurar gancho aqui, a chance dela morrer também é muito alta. E aí ela pega os 4 kills. Porém, a Kate é muito... sagaz. E vai fazer o save. Eu te disse que te amo, Kate. Se eu não disse antes, eu disse agora. Vambora. Bora dar aquela resetada. Ó, quem sabe? Falta só um gerador, não é muita coisa. Não é muita coisa. Existe uma pequena chance? Existe. Não dá pra falar que não existe nenhuma chance de vencer. Porém, é baixa, hein? Hum. É bem baixa. Nós temos o gerador da vintoinha. Nós temos aquele ali e nós temos aquele lá atrás. Se ela vai ir naquele ali, nada melhor do que eu ir naquele ali de trás. Ou chamar perseguição pra mim também. Pode ser uma... uma alternativa. Me viu, hein? O que é agora, campeão? Enquanto eu vejo se ela perde tempo. Se aqui te levasse ela pra longe, eu poderia tentar terminar aquele lá que ela tá. Pegou, hein? Aí eu não vou mentir pra vocês. Eu tô triste. Eu não quero que ela morra. E ela tem nurses. Então o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui. Nós vamos sair daqui. Tá, não deu certo a estratégia. Qual? Qual? Você tem que adivinhar qual também, né? Aí deixa eu te ajudar. Mano, você ainda não fragou. Você ainda não entendeu que eu vou fazer a estratégia quantas vezes eu conseguir. O cara ainda não entendeu, pessoal. Alguém dá uma ajudinha pra ele. E aí? O que é isso? Existe uma pequena chance de eu dar sorte Existe uma pequena chance de eu dar sorte Existe uma pequena chance de eu dar sorte Meu Deus! Não Cara, estava logo ali GG Bom, a partida foi maravilhosa, eu adorei E sem muita mais enrolação Vamos para a próxima Porém, essa partida teve um toque especial Foi bem emocionante A partida passada foi mais um sacode no Wesker Só que essa daqui teve emoção Foi legal São partidas assim que fazem O jogador ficar Nas pontas dos pés Enfim, GG Deixa eu só dar uma olhada Como é que foi a pontuação dessas partidas Dessa partida Foi bacana O Adolfo joga muito, hein pessoal? O Adolfo joga muito Vamos para a próxima Vamos lá pessoal No mapa que fede cocô Para quem não sabe Esse mapa aqui fede merda Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado Em relação a isso Mas eu acho que vai dar tudo certo E estamos enfrentando o alienígena Não sei se a gente tem muito o que se preocupar Porque quando ele sair daqui Eu vou estar em um lugar bem seguro Que é esse loop aqui Ele pode me acertar por cima do loop Sem problema algum Isso é perigoso Mas é só dar aquela agachada também, né? Se você não viu Eu fiz um guia de como jogar contra o alien Aqui no YouTube Dar uma olhada no canal Eu nem põe uma torreta, mano Nem põe uma torreta Todo mundo sai colocando Eu já sei que alguém vai pôr a torreta Para mim Daí eu nem põe Vou deixar ela fazendo aqui por um segundo O cara é a mãe Seja simplesmente dissolvido, criança Meu Deus Vamos Vamos Peraí que agora está triste para mim. Deixa eu tentar sobreviver aqui. Puta merda, velho. Eu odeio gastar essa pallet, mas... Não teve outro jeito aqui, velho. Era para gastar, não teve jeito. Ok. Estamos víbos. Apesar de tudo, apesar da luta intensa pela sobrevivência, estamos víbos. Vamos tirar um kit médico daqui? Eu preciso... Eu gostaria muito de me resetar, na verdade. Não é que eu precise. Mas esse assassino dá um medo do cacete e é legal a gente ficar curado, né? Porque o desespero bate. A hora que você vê ele vindo, o desespero bate. Não tem como evitar, bate. Então a gente, pelo menos garantindo o reset, o 100% de vida, se a gente cair insta não fica tão rápido quanto normalmente seria se você não tivesse curado. Deu para entender a estratégia? Pois é, eu utilizo dela desde sempre. Vamos fazer o final da Sakura aqui. Beleza, estamos prontos. E agora a gente tem que dar um jeito de remover aquele cara do gancho e remover aquele cara do chão. A Meg tá optando por ser mais stealth ali. Eu vou ver se eu chamo atenção aqui, talvez seria legal. E agora? Mano? Mano? Não, 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 não. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, véi. Punk. O cara tem DH, Death Strike. Levantavam o primeiro. Levantamos também o segundo. E vamos terminar o gerador. Cara, o que que o DS fez com essa partida? Tava praticamente perdida, véi. Não, 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 não. Não, não, não. Agora ficou triste. Agora ficou triste e ficou muito triste. Meu Deus. Vamos relar aqui e fazer o save ali. Tá, 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 tá. É... Não sei, véi. É bem desesperador esse momento de partida, sabe? Eu não vou arriscar. Se ele vir aqui, pelo menos eu tenho um modo... Um modo de defesa. Eu queria muito ter um curo interior agora pra eu estar me resetando dentro do armário. Tá, tá. A gente pode sair daqui e fazer um save ali, que eu acho, né, que vai dar tudo certo. Tira esse cara daqui. A gente poderia tentar terminar esse daqui. Eu sei que é bem arriscado. Na verdade é muito arriscado mesmo. Considerando que esse cara ali tem gancho branco, a probabilidade dele colocar num gancho branco é alta. Porque lembra que a Mika, ela caiu ali pra aquele canto e ela conseguiu... Nossa Senhora. O pior é que eles estão tentando se salvar. Isso não é uma estratégia ruim, é bom pra evitar gancho, mas... Eu acho que nesse momento da partida, a gente só vai sair perdendo com isso. Eu preciso porque eu preciso terminar esse daqui. E a Meg... O quê? O cara tem a... Meu Deus, isso foi absurdo. Foi um DS isso? Eu vou trocar gancho, não fiz gancho ainda. Não tenta me salvar, não tenta me salvar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não foi apenas triste, foi meio feio também. Eles são obcecados por tentar prejudicar o killer de qualquer forma, pelo que eu tô percebendo. Parece muito. Porque eles tentam de qualquer jeito fazer um resgate na lanterna. Geralmente a galera que gosta de machucar o killer faz isso. Eu não posso falar nada porque eu tô com uma build praticamente especificamente pra machucar o assassino. A Nath tá terminando um gerador? Ela teve que sair, é aquele lá que eu tava. Ok, 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 ok. Eu acho que a Meg consegue me tirar daqui sem muito problema. Não, o problema tá muito grande, não tá... Curto não. Tô tentando tancar, não consegui. Nossa, ferrou. Menos dois. Pessoal assistindo são o que que é jogar com menos dois. É muito impossível, é muito impossível. Muito, 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 muito. Bom, pelo que o pessoal me ensinou na live, esse barulho... É quando... Ela entra em um portal, não é? Queria que seja isso. Ah... Pessoal, realmente essa partida tá bem difícil da gente reverter o resultado, tá? O que a gente pode tentar fazer aqui é se... Sobreviver por conta própria. Também não sei se vai ser possível. Mas é isso que a gente vai tentar fazer. Eu posso tentar pegar essa lanterna da Meg? Uma lanterna de evento? Seria muito bom escapar com ela. Nós temos um portão logo aqui atrás. Só que vai ser meio complicado pra poder... Nossa, pessoal. É sério. E ferrou muito, mano. Eu vou até sair da equipe que pode explodir esse gerador. Eu tô com medo. Não vou mentir pra vocês. Essas horas o medo bate. Porque a partida tá muito perdida, sabe? O alienígena tá... Dominante. Tem alguma ofrenda de nascer escotilha? Não. Pode ser que aqui... Aumentar até o volume. Eu creio que pra cá não tá. Mano, ele achou muito rápido. Deixa eu abaixar o volume. Senão eu morro. Tá muito alto. Pessoal, o portão tá muito perto. Muito perto. Um do outro. Um tá ali, outro ali. Pra gente escapar aqui vai ser... Uma das coisas... Eu ativei os corvos daqui. E ele sabe disso. E ele sabe disso. Absurdo. O cara jogou muito bem. Mais uma morte pro alien. Tô começando a colecionar, pessoal. Porque esse... Esse assassino tá sendo um assassino... Cara, bem letal. Eu tô sentindo que... De 10 partidas eu ficar por uma. Morro 9. Mas, Regê. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Quero agradecer a presença de cada uma. Dar um forte abraço pra todos vocês. E se possível, vira membro que vai me ajudar muito. E vamos partir... Para o próximo vídeo. Escolha aí um vídeo e assista, tá bom? É nóis. Só vou dar uma olhadinha nas pontuações. Pra ver como é que a gente ficou. Eu sei que vocês gostam de ver as pontuações. Então eu sempre tento lembrar de sair... E mostrar pra vocês. Vamos ver. Nossa senhora, velho. Olha isso aqui. Enfim, GG. Falou, pessoal. Amo vocês. Fui.